Queria também aproveitar o dia de hoje para fazer um registro sobre um trabalho que eu venho fazendo em sintonia com os demais senadores em relação à situação dos gai no nosso país. Com esse registro, quero prestar minha homenagem a uma categoria de trabalhadores por quem tenho o maior carinho e o maior respeito. Cumprimento aqui os gaios que comemoram hoje o seu dia, o dia do gari. Atualmente, tudo é muito simples. Nós produzimos o lixo, mas eles recolhem. Mas nem sempre foi assim. Temos que lembrar que povos da antiguidade, enquanto eram nômades, não precisavam de água canalizada, rede de esgoto ou remoção de lixo. No entanto, quando passaram a viver em lugar fixo, começamos a ter problemas e aí temos que ter estrutura para conviver dessa forma. Roma, nos idos de 753 a.C., possuía serviço de esgoto e a melhor rede de estradas, mas ainda não contava com o serviço de limpeza, que é fundamental, inclusive, na defesa da saúde. Na verdade, foi a cidade de Londres a pioneira em estabelecer, em 1354, que o lixo deveria ser removido da frente das casas uma vez por semana. Mas a população costumava jogar o lixo nos rios. Então, por volta de 1407, todos foram instruídos a guardar o lixo até ser levado pelo coletor. Essa prática perdurou séculos. Por volta de 1500, quando o Brasil foi de coberto, Paris era conhecida como a cidade mais suja da Europa. Eles ainda jogavam lixo nas ruas, embora isso fosse proibido pelo governo. Foi somente a partir de 1919 que cerca de 300 veículos começaram a circular na cidade para fazer essa importante coleta. Nessa época, o uso do cesto do lixo foi decretado como obrigatório. O governo do Rio de Janeiro contratou, em 11 de outubro de 1876, um empresário chamado Aleiko Gari para fazer a limpeza urbana. Daí vem o nome Gari. Os empregados dele, responsáveis pela coleta e remoção do lixo, ficaram conhecidos como Garis. E o nome acabou se tornando símbolo de limpeza. No Brasil, a política de saneamento e limpeza pública é exercida pelos governos municipais. Usei esse espaço, sim, para homenagear esse povo simples, mas que luta para que a saúde, via limpeza, seja garantida a todos, combatendo epidemias, enfim. Hoje é 16 de maio, é um dia importante para esses trabalhadores. No entanto, lembramos deles não só como homenagem, também queremos lembrar deles e dos seus familiares. Eles varrem nossas cidades, recolhem o lixo que acumulamos, impedindo assim que se acumule nas ruas, evitando enchentes, doenças e proliferação de bichos. Nós todos sabemos a importância do trabalho dele para as nossas vidas, para a nossa saúde. Nós nos vemos diariamente aqui ao colar, realizando suas tarefas, mas tenho o sentimento de que, apesar disso tudo, muitas vezes o Gari é alguém que passa despercebido a nossos olhos, como se fosse invisível. Aliás, é fato que muitos deles reclamam de uma certa rejeição e da discriminação que recebem. Basta relembrar de um fato que marcou bastante o que consta no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, entidade que defende esses trabalhadores. Foi quando, em certa ocasião, um jornalista fez um comentário, no final da matéria, falando da história dos garis e, ao mesmo tempo, desejavam a todos Feliz Natal. Enfim, nesse pequeno registro, eu quero fazer uma homenagem aos garis e, ao mesmo tempo, dizer que encaminhei projetos na Casa em defesa deles. Em 2005, eu apresentei o PLS 203. Ele dispõe sob a concessão de aposentadoria aos empregados em serviços de limpeza, anseio, conservação e coleta de lixo, que atuam em áreas insalubres, penosas e periculosas. O projeto está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e tem como relatora a ex-senadora e, hoje, deputada, Benedita da Silva. No ano de 2009, meus amigos garis, apresentei o PL 464. Esse projeto garante a vocês o piso salarial e define a insalubridade que lhe é devida no grau máximo. Esse está pronto para a votação na Comissão de Assuntos Sociais e o relator é o senador Cristóvão Buarque. Meus amigos garis, no dia de hoje, em 2010, também apresentei o PL 155, lei complementar, com o objetivo de regulamentar o pagamento do adicional que vocês têm direito, porque é insalubre, penoso e periculoso. Atualmente, esse projeto está pronto aqui na ordem do dia para inclusão na pauta. Creio que, dessa forma, é muito mais de dizer que vocês estão sendo homenageados, mas, de forma concreta, pensando na melhoria dos seus vencimentos e na qualidade de vida.